Bem-vindo aos dias do PRO da Leroy Merlin. Olá, eu chamo-me Mug Pires, sou da Aleluia Cerâmicas, somos parceiros da Leroy Merlin na área dos revestimentos e pavimentos cerâmicos e agradecemos desde já o convite à Leroy Merlin para estarmos aqui nesta iniciativa. Vimos cá mostrar-vos um produto desenvolvido, é um produto bastante específico, desenvolvemos-os há relativamente pouco tempo, na Aleluia é um produto, a base é cerâmica extrudida, é um produto muito fino, com 4 milímetros e é um produto bastante comercial. O SkinTech tem somente 4 milímetros de espessura e apesar de ser um produto, ser um cerâmico mais fino que o normal, tem resistências mecânicas muito boas e é um produto bastante resistente. É o SkinTech não só resistente a esta técnica de extorsão, não só é bastante resistente a pancadas, a resistência a flexões, mas também este tipo de técnica, a extorsão é bastante resistente a manchas, tem uma resistência química bastante elevada. Ou seja, qualquer nódua de marcador, de gordura, pode ser facilmente removível com um detergente doméstico de limpeza. Qual é o conceito aqui do SkinTech? Nós desenvolvemos este produto com 3 formatos, um 30-90, todos retificados, um 30-90 retificado, um 30-60, ligeiramente mais curto que este retificado, e dois tipos de mosaico. Este mosaico desencontrado tem um efeito sem fim na parede e um mosaico 10-10, mais normal, mais comum, que está disponível em todas as cores. Esta coleção, SkinTech, é dividida em 3 coleções distintas. O Citizen, o Citizen é um microcimento, um efeito microcimento, uma coisa muito comercial, e muito comercial, mas ao mesmo tempo muito sofisticada e contemporânea. Este Citizen é uma série que é uma série tranquila, uma série com cores sóbrias, com cores contemporâneas, e que são cores bastante comerciais. Em todas elas temos o preto, o cinza e o bege. Depois do Citizen temos esta série, que é a Softline, que tem umas linhas longitudinais, que dão este efeito ao longo, ou seja, voltamos a ter em preto, em cinza e em bege. E temos uma pedra minimalista, que é o Sunstone, que tem um ligeiro efeito de pedra. Todas elas são retificadas, como disse há bocado, em 3090 e 3060. O SkinTech, devido à sua espessura reduzida de 4 milímetros, é perfeito para renovações. É um material que se pode colar em cima de material existente, de azulejos existentes, sem ruído, sem demolições, sem o barulho e a maçada e o pó que normalmente acarreta destruir uma cozinha ou uma casa de banho. Ou seja, isto é um material que, como é muito fino, se pode colar com uma cola normalíssima por cima dos azulejos antigos e tem toda essa vantagem, devido a esta espessura dos 4 milímetros. Ou seja, facilmente é colada em cima. Tem a vantagem de ser, além destas vantagens que eu já referi, do barulho, do ruído, dos resíduos, tem a vantagem de ser muito mais rápido. Ou seja, com uma cola no SkinTech, põe-se em cima da parede e cola-se rapidamente em cima dos outros, do azulejo que estava. Obviamente que temos vendido já, temos feito alguns projetos. Por exemplo, vários projetos que nós temos fornecidos com o SkinTech são hotéis. Que vantagem é que tem? Os hotéis estão constantemente a ser renovados. Não precisa fechar o hotel todo para renovar. Fecham, às vezes, quarto a quarto. Nem precisam de piso a piso. Às vezes basta quarto a quarto. Fecha o quarto, põe o SkinTech por cima dos azulejos que estava antes. Passado duas, três horas, limpa, passa para o outro quarto. Ou seja, nem sequer precisa fechar um piso inteiro. Isto para renovação é ótimo, porque poupa-se tempo, poupa-se dinheiro e são algumas das vantagens deste produto. O SkinTech, não só em renovação, é importante. Também na construção nova, o SkinTech é ideal. Além da rapidez, da aplicação do SkinTech, mais rápido que uma cerâmica tradicional, o manuseamento do SkinTech é mais fácil. Além das peças serem mais levas, também as caixas. Uma caixa tem 2,4 metros quadrados. Ou seja, põe uma casa de banho, sete ou oito caixas, fazem uma casa de banho. Vem só roubar a merlã, põe-se debaixo do braço e temos uma casa de banho renovada. Um dos fatores também importantes para o SkinTech na construção nova são as fachadas. Fachadas ventiladas e não só. Ou seja, o SkinTech, pela sua estrutura, tem uma elevada resistência mecânica também e pode-se colar diretamente sobre capoto, por exemplo, e pode-se colar diretamente nas fachadas ventiladas. Para isso, vou virar uma peça ao contrário. Tem uma rede para dar maior resistência mecânica a estas peças de 4 milímetros de SkinTech. Esta rede dá maior resistência mecânica e depois com uma cola normal. Isto é um produto com baixíssima absorção d'água, um porcelâneo com baixa absorção d'água, uma cola com um porcelâneo cola a qualquer fachada. Também a fachada ventilada, que também tem o tal reforço que vocês aqui não veem, mas tem este reforço de rede atrás. Também as fachadas ventiladas se podem aplicar com o SkinTech. É colado, tem a rede por trás, como já referi, e é colado diretamente à estrutura. Ou seja, além de uma menor quantidade de material, também volta a ser muito mais rápido a colagem deste material sobre estas estruturas. O peso é menor. Nestas fachadas ventiladas há várias vantagens. O isolamento térmico é muito melhor. O isolamento acústico é muito melhor. Ou seja, há grandes vantagens de termos o SkinTech também aplicado em fachadas ventiladas. Nós temos esta peça, este é um parceiro nosso, que é a Tecnofront, que trabalha diretamente connosco, que teve a gentileza de nos ceder a este pequeno protótipo. Isto é uma simulação de uma fachada e é uma das formas de aplicação deste SkinTech. Tem outra vantagem em relação a um cerâmico de 10mm normal. Não é necessário ter de fazer ranhuras no lado da peça. Não precisamos de fazer ranhuras. Ou seja, é mais tempo, mais dinheiro que se poupa em aplicar o SkinTech numa fachada ventilada. Também a sustentabilidade e o carácter eco-friendly deste produto é bastante importante. Ou seja, esta redução de material para 4mm é bastante importante. Não só na... A começar pela logística. Pela logística, só para terem uma ideia. Num caminhão conseguimos pôr mais 125% de material comparado com um porcelânico de 10mm. Ou seja, aqui também há uma grande poupança. A pegada ambiental do 4mm do SkinTech é essencialmente metade comparada com um 10mm normal. Ou seja, na logística isso conta bastante. É bastante importante. Não só no transporte, mas como no armazenamento. Há uma série de fatores que contam. Na pegada ambiental, só para terem uma noção, nós poupamos, na Aleluia Cerâmicas, poupamos 55% de material em plástico e em papel. Poupamos 55% em relação a um porcelânico de 10mm normal. Em energia, poupamos 45%. Ou seja, 45% de poupança em gás relativamente a um porcelânico normal de 10mm. Hoje em dia, este fator ambiental já tem bastante importância, mas daqui a uns anos vai contar para a construção nova. Ou seja, na construção nova vai haver cotas de produtos sustentáveis e este SkinTech é um produto que pode ser muito importante e é um fator que conta muito para estes itens. Para mais informações sobre o SkinTech, podem aceder ao nosso site www.aleluia.pt. Nós somos uma empresa portuguesa, sediada em Aveiro. Ou nas lojas da Reloá Merlin. Qualquer equipa da Reloá Merlin está disponível e está perfeitamente habilitada para responder a qualquer eventual pergunta, qualquer dúvida sobre o SkinTech. e mais uma vez agradecemos ao Reloá Merlin a oportunidade de termos vindo aqui explicar algumas características e de mostrar este produto que nós achamos que tem imenso potencial. E o nosso muito obrigado. Juntos entre profissionais.